Fiz resgate abaixo de R$20.000,00, por acaso alguém aqui vendeu ações, comprou e vendeu ações e essa venda dentro de um mês foi um valor abaixo de R$20.000,00, você tem a isenção do imposto de renda, caso não tenha ultrapassado no mês, vendas até R$20.000,00, tá? Então, tu não vai ter que pagar e erre, tá? Mas, tu vai ter que fazer a declaração. Acima de R$20.000,00, você deveria ter pago através da DARF 15% sobre o lucro. Então, se esse é o teu caso, tu vendeu mais de R$20.000,00 no mês, tu teria que ter pago 15% sobre o lucro através de uma DARF, do mesmo jeito que eu falei dos fundos imobiliários, né? Você vai lá e gera a DARF, paga no mês subsequente. Você fez a venda e você tem que pagar essa DARF no mês subsequente, a venda que tu fez. Vendi em março, então quer dizer que até o último dia útil de abril, tu tem que pagar essa DARF. Se for day trade, chora, né? É 20% sobre o lucro independente do volume financeiro movimentado, tá? Então, day trade é 20% sobre o lucro, qualquer valor. Não tem esse negócio de R$20.000,00. E eu, day trade, sempre tem que gerar DARF, tá? Day trade, o que que é? Compra e vende no mesmo dia. Comprei de manhã, vendi à tarde. Comprei de manhã, vendi de manhã. Comprei de tarde, vendi à noite. Comprei de tarde, vendi à tarde, tá? Isso é day trade. Agora, resgate abaixo de R$20.000, tá? Você não tem que pagar o IR, mas você tem que declarar.